Vai, empam! Pá! Um, dois, três e... Já! Ah não, você ganhou de novo! Eu sei, sou a de Maniço, eu não perco uma! Vai, vai, começa logo! Tá bom! Magia da Luz e Estrelas Cadentes Transforma esse copo em um urso pra gente! Você precisa estudar mais de um urso pra um pão Está muito longe, viu? Acontece, né? Acho que preciso pegar o livro de feitiços da minha avó Lá deve ter alguma coisa que explique isso Agora é a minha vez! Só cuidado! Da última vez você me levou pra China! É, foi só um errinho Eu troquei de xilingue por xinglingue Mas vamos lá! Magia do Vento Força das Águas Faça surgir uma coisa rara! Amiga, cadê você? Amiga, me tira daqui! Amiga, você me paga! Amiga, cadê? Sejam, cadê? międzyviedade